Prepara o bolso aposentado pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. Foi anunciado no dia de hoje o novo pagamento extra natalino aprovado no valor que pode chegar até R$ 5.000,00 em novembro de 2023. É isso mesmo, você não escutou errado e o INSS acaba de confirmar aqui, nesta semana, o novo pagamento natalino que pode chegar no valor de R$ 5.000,00 tanto para você que é aposentado quanto para você que é pensionista. Uma surpresa inédita acaba de sair aqui e a nossa equipe já nos repassou todas as informações. O INSS confirmou e vai pagar até R$ 5.000,00 em parcela única no mês de novembro. E é claro, você vai querer saber se o seu nome está na lista, quais são os beneficiários que vão poder receber e nós vamos acompanhar através deste boletim informativo todas as informações que saíram sobre esse novo abono natalino que foi liberado. Eu sei que você recebeu o pagamento do 13º salário antecipado e aí você deve estar se perguntando bom, eu já recebi o abono natalino antecipado, que outro abono natalino pode o INSS liberar ainda em 2023? Então fica calmo que nós falaremos aqui sobre essa informação, quais serão os pagamentos em novembro, quem vai ter direito de receber, os grupos que vão poder receber este novo pagamento, quais são as pessoas, qual que é o valor e como consultar se você vai ter direito ou não de receber. Tudo isso nós falaremos aqui através deste boletim informativo. Eu quero já agradecer a presença de todos vocês que estão participando e quero pedir duas coisas. A primeira é que você já se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações para acompanhar informações do INSS todos os dias de graça, tá? Aqui no nosso canal é de graça, você recebe informações todos os dias. E a segunda coisa que eu quero te pedir é para que você comente agora mesmo aqui embaixo nos comentários qual que é o seu nome e de qual cidade você está me acompanhando. Deixa aqui que daqui a pouquinho eu vou mandar um abraço para todo mundo que estiver participando. Mas vamos lá falar desse novo pagamento, tá? O pagamento ele vai ser pago para um novo grupo de beneficiários. Você vai acompanhar aqui qual que é esse grupo, quem vai poder receber, qual que é o valor, né? E como receber até 5 mil reais que vai ser disponibilizado em parcela única. Lembrando, pessoal, não é um novo projeto de lei, não é nada. É um projeto que já está aprovado, um pagamento que já foi confirmado. Não tem que passar pela Câmara dos Deputados, nem pelo Senado Federal, enfim, vocês entenderam, né? O projeto vai ser pago, esse dinheiro já está confirmado. Para começar a nossa live, eu quero mandar um abraço hoje para Mereluza Alves, de Mangueirinha, Paraná, Ivone Cordeiro, de Botucatu e para Elza Guimarães, de Alagoa, Cidade, Barra de Santo Antônio. Obrigado por vocês estarem participando aqui da nossa live, do nosso boletim informativo. Vamos lá, pessoal. Acompara então a partir de agora essas informações. O pagamento disponibilizado pelo INSS foi anunciado recentemente que novos pagamentos serão feitos para os aposentados. Porém, os depostos serão para um novo grupo. Que novo grupo é esse? Quem vai ter direito? Que pagamento é esse? Presta muita atenção e acompanha na tela. O 13º salário do INSS vai sair agora neste mês. Portanto, depois de uma incansável espera, os aposentados vão poder receber o abono natalino. Sendo assim, quem não recebeu ainda o abono de 2023 terá direito à parcela única no mês de novembro. Mas os pagamentos serão de uma forma diferenciada. O INSS anunciou recentemente que os novos pagamentos do 13º salário serão feitos para os aposentados. Porém, os depostos para quem já recebeu o abono no início do ano não será feito novamente. Portanto, um novo grupo vai receber esse valor. E isso vai acontecer, pessoal, porque existem segurados que começaram a receber o benefício da Previdência Social após o mês de maio de 2023. Sendo assim, para que eles não tenham prejuízos, eles vão receber os valores devidos em uma parcela única no mês de novembro de 2023. Olha só que interessante essa informação. Os valores da parcela do 13º salário são reajustados, como vocês sabem, de acordo com o salário mínimo vigente. Ou seja, o salário mínimo atual é de R$ 1.320. Portanto, os aposentados que recebem o piso salarial nacional vão receber o pagamento proporcional ao salário mínimo. Vale lembrar que as parcelas do 13º podem ser consultadas pela plataforma ou pelo aplicativo Meu INSS. Então, você que está me acompanhando, me escutando nesse momento, você pode fazer a sua consulta no aplicativo Meu INSS. Então, os novos pagamentos serão feitos, efetuados na sua conta em novembro. No entanto, os valores, pessoal, não serão de um salário mínimo. Ou seja, não vão ser R$ 1.320, mas serão proporcionais entre maio e até o fim do ano. Portanto, o valor pago em novembro será de aproximadamente R$ 800 para quem tem direito ao salário mínimo. Muito importante. Por que o pagamento do 13º não vai cair inteiro na conta? Porque esses beneficiários começaram, então, a receber seus benefícios previdenciários após maio de 2013. Então, o INSS vai calcular quanto cada um vai receber a partir do mês em que começou o recebimento. É óbvio, então, eles só poderiam receber R$ 1.320, ou seja, o salário cheio, se eles começassem a receber em janeiro. Como receberam em maio, começaram a receber em maio, o valor vai vir menor, tá? Então, aproximadamente R$ 800 para quem tem direito ao salário mínimo. E aqui está a bomba da vez. Aqueles que recebem o teto do INSS, que é de R$ 7.507, o valor pago em novembro será de até R$ 5.000 em parcela única. Uma notícia extremamente importante, uma notícia espetacular. Os aposentados e pensionistas que recebem, né? Que se aposentaram agora, começaram a receber seus benefícios previdenciários após maio de 2023 e que recebem o teto do INSS, vão poder receber até R$ 5.000 em parcela única do pagamento do 13º no mês de novembro. Uma notícia muito especial e, para finalizar aqui, nós vamos acompanhar, então, os grupos, né? Que vão poder receber os pagamentos desse 13º salário que vai ser efetuado em parcela única. Presta atenção e põe na tela aí, editor. Os grupos que vão receber os pagamentos do 13º salário são... Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, aposentados, claro. Segundo lugar, pensionistas. Terceiro lugar, beneficiários do auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. E quarto lugar, beneficiários do salário-maternidade. Os valores do 13º salário calculam-se de acordo com o número de meses que o segurado estiver recebendo benefício durante o ano, como eu expliquei para vocês. Então, está aí o pagamento confirmado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. O 13º vai ser liberado mais uma vez. Mas eu quero saber se você conseguiu entender a informação, né? Aqueles beneficiários que receberam a antecipação lá em maio e junho de 2023 não vão ter direito de receber agora esta nova parcela. Os únicos beneficiários que vão ter direito e que vão poder receber são aqueles beneficiários, novamente falando aqui, que começaram a receber seus pagamentos previdenciários após maio de 2023. Aqui está a informação principal, essencial, para que ninguém saia do nosso vídeo aqui com dúvidas e com questões relacionadas a este novo pagamento. Eu quero pedir duas coisas para você, aposentado, que está me acompanhando ainda neste momento. Antes de você sair do vídeo, já se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber informações todos os dias sobre o seu pagamento previdenciário e sobre o INSS. E, claro, não esqueça de compartilhar este vídeo com todos os seus familiares, com todos os seus amigos também, para que todos fiquem por dentro e cientes das modificações, dessas mudanças e das principais notícias do INSS no dia de hoje. Eu agradeço a presença de todos vocês. Tenha um excelente dia, um grande abraço, um beijo e nos vemos na próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.